Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lestai, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E desta vez, pessoal, trazendo uma informação que talvez você não tenha percebido ainda ou não acompanhou sobre o New World por esses dias, nesse final de semana. Na noite de domingo agora, a conta do New World no Twitter, tanto a americana quanto a conta alemã, se eu não me engano, começou a demonstrar algumas informações estranhas, começaram a fazer alguns tweets lá diferentes. O primeiro tweet que eles fizeram foi um post com um focinho de um cheirinho, sabe? Fazendo um focinho cheirando ali aquele Twitter. E logo depois, um novo tweet deles apareceu como se fosse alguém apertando todas as teclas do teclado, como se não soubesse digitar de forma aleatória. O texto apareceu lá e a gente achou até estranho, né? A gente começou a olhar aquilo e falar, mas calma, o que está acontecendo? Eu estava em live até, nesse momento, comentando com a galera. E o que está acontecendo? O que está pegando no Twitter do New World? Porque uma hora dessa, era noite de domingo, começaram a postar essas coisas e não tinha nada a ver até então. Até você começar a pensar o que seria através dos posts que eles tiveram nessa semana também, através do Twitter. Em seguida, mais um tweet demonstrando que seria um emoji de um lobo, né? Que tinha lá, um emoji de um lobo e algumas patinhas assim, que é como se eles estivessem no comando do Twitter do New World. Mas o emoji do lobo que eles colocaram ali fez pensar, lógico, outras pessoas também pensaram dessa forma. Então, me fez pensar como se fosse a chegada de um teaser, uma ideia, um marketing, vamos dizer assim, para um novo conteúdo do jogo, que seria a possível inserção de pets no jogo. E isso começou a repercutir, começou a gerar conteúdo e começou a cair também dentro de contexto de discussão em fóruns e vídeos no YouTube e tudo mais. Então, o pessoal começou a ficar pensando sobre isso, sobre o sistema de pet que poderia ter dentro do jogo. Alguns dias atrás, eles liberaram algumas imagens que revelam o lobo como um companheiro junto com uma foto, com um personagem. E algumas imagens dando um pouco mais de ênfase no lobo, algumas meio caricatas do lobo espalhadas na imagem, ou só o lobo em destaque, sabe? Como se eles quisessem falar assim, olha, nós estamos trazendo uma novidade para vocês, tá? E destacando isso como sendo algo que ficou subjetivo, sabe? Ficou para você entender o que seria. Só que para nós era simplesmente um post com várias caras, várias feições do lobo e nada mais. E uma selfie com um personagem junto com o lobo ali. O lobo até com feição de ataque, só que não para a pessoa que estava junto com ele, e sim para... estava do lado dele como se estivesse defendendo ele, né? Como se fosse um companheiro dele mesmo. E foi interessante isso. Eu já tinha visto essa imagem e até pensei sobre isso e falei, poxa, que legal. Essa imagem parece que tem algo relacionado a domar os pets, né? A domar um companheiro, alguma coisa assim. Então, isso já teve um vazamento antigo já de códigos do jogo e tudo mais no Reddit e outros lugares. Então, isso fez com que o sistema de domar pets poderia ser muito interessante, né? Se você pudesse ter aí algum animal de estimação junto com você. E mesmo deixando as pessoas intrigadas nesse tweet deles, as coisas foram se encaixando até o momento que mudaram o nome do Twitter do New World, mudaram o nome do Twitter do New World para Bark Mads, né? Bark Mads, que seria o nome do lobo em potencial que estaria aí no comando do Twitter, né? Então, eles colocaram lá a fotinha do lobo, colocaram escrito Bark Mads, não mudaram o arroba, arroba, play, New World, continua. Só que mudaram o nome do Twitter e colocaram a foto e tudo mais. Até ainda, depois disso, entrou em questão várias pessoas perguntando Nossa, hackearam e tudo mais. Só que o lobo em si, o personagem em si, vamos dizer assim, que estava comandando no Twitter, ele respondia também falando que não. Não foi um hacker, eu estou simplesmente pegando emprestado esse Twitter aqui. Algo dessa forma, sabe? Então, ficou até engraçada a situação e ficou espontânea, sabe? Algo que ninguém estava esperando que fosse acontecer para um jogo tão sério como é o New World, tão atacado como está sendo o New World. E eles fizeram meio que um marketing de uma ideia para deixar algo mais leve e legal de talvez entender se realmente é isso. ainda não sabemos de fato se isso é uma ideia de inserção de pets, tá? Ou apenas uma brincadeira com a foto apresentada do lobo e para descontrair um pouco que acabou gerando ainda mais expectativa nas pessoas pela possibilidade de podermos ter mais animais domados e você ter o seu animal de estimação ali para fazer alguma certa ação dentro do jogo. Isso não inclui somente lobos, né? A gente pode estar falando aí também de cervos, linces, javalis e várias outras possibilidades para um companheiro dentro do New World. Algumas pessoas falaram até de colocar o crocodilo, mas eu, na minha opinião, acho que o crocodilo já é muito grande, espaçoso, não sei se seria o caso. Mas está válido aí também, já que é um animal que está no ambiente do jogo, então eu não sei ainda se teria uma variação muito grande desses animais aí. Seria uma possibilidade. O que seria legal, por um lado, se você pudesse ter ajuda a uma defesa ou um contra-ataque em PVE, ao menos no PVE, né? E talvez até o pet fosse utilizado para te auxiliar com a carga excessiva que você precisa carregar quando você estiver numa grande jornada de coleta, por exemplo. Exemplo, vamos colocar um lobo, esse lobo vai te dar, sei lá, 10% a mais de carga enquanto você estiver em coleta. Ou o lobo vai te defender quando você for atacado por algum mob que você não esteja preparado para aquilo, sei lá, alguma coisa desse tipo. Mas, e por outro lado, se o pet tem a possibilidade de entrar no PVP, o que eu acho complexo isso, e isso serve para todos os jogos, não só para o New World, o quanto isso iria influenciar no combate, se ele ataca ou não o player, se ele apenas dá um buff de algo relevante para o seu personagem, que seja um pouco mais de resistência, que seja um pouco mais de certo atributo, ou não também. No final, se ele estiver no PVP, ele é uma arma, igual às outras praticamente, se ele for feito para ataque, e possivelmente boa para atrapalhar o combate do inimigo. Mas deveria ser muito balanceado se isso fosse acontecer. Fora que também, você imagina, num combate 50 contra 50, ou mesmo que você esteja num assentamento, e todo mundo passeando com o seu cachorro, com o seu lobo, com o seu javali, sei lá, qualquer coisa, dentro da cidade. Seria um zoológico, porque se você tem 50 pessoas, você tem 50 animais. Ou seja, você multiplica, você duplica, na verdade, a quantidade de renderização desse ambiente, graficamente falando. O que talvez poderia ser uma possibilidade de você ter a opção de ocultar esse patch de outros players. Ter a opção de você falar, eu não quero ver o patch dos outros players, ou quero ver o patch só da galera da minha guilda, ou quero ver o patch somente do meu grupo, algo desse tipo. E eu ainda acho, na minha opinião, acho que o patch para combate PVP não seria muito legal. Não que isso vai influenciar na gameplay do jogo e tudo mais, vai ser muito absurdo. Provavelmente eles devem balancear se isso acontecer, mas eu não sei se seria legal. Tanto que eu estou trazendo o vídeo aqui para que vocês dêem a opinião de vocês também. Eu quero deixar claro aqui também que isso é apenas uma especulação sobre o que foi demonstrado no Twitter deles. A gente está aqui meio que conversando, eu estou passando para você essa informação para que a gente possa discutir se realmente um patch é necessário, o quanto ele é necessário, e o que ele poderia trabalhar dentro do jogo com você. O que seria interessante ele estar ao seu lado dentro do jogo. Então só nos resta esperar por algumas informações oficiais, talvez esta semana, ou até o próximo grande update que acontece nesse mês de março, que a gente ainda não sabe a data certa para isso. Mas se eles trouxerem essa semana, vai ser muito gratificante, porque a gente vai ter algo para discutir, conversar e até mesmo dar feedback sobre isso, porque é interessante a gente já testar isso. Já estão falando de patch, vamos ver se vai sair mesmo, sai logo, já dá na nossa mão, vamos testar e vamos ver como que é, porque justamente depois, perto do lançamento, é uma coisa que vai mudar muito, vai desbalancear muito o jogo, em termos se for mesmo de combate. Mas vamos esperar, beleza? Enfim, pessoal, comenta aí o que vocês acham sobre a inserção de patch no jogo, se você tem ideia de qual jogo que funciona bem, qual ideia que poderia ser colocado no New World também, o que você acha sobre isso. Eu, particularmente, adoro a ideia de ter um patch, acho legal, em outros jogos já tive patch, acho bacana pra caramba, mas no New World, tinha que ver onde vai realmente encaixar o estilo desse patch. se vai ser somente uma companhia pra agregar ali no gráfico do seu personagem, na sua jornada, ou se ele vai realmente influenciar, tanto no PvE, pra você ter uma carga boa aí, pra te ajudar numa coleta, por exemplo, a gente tá falando de lobo, mas pode ser os outros, e cada um ter o seu buff, o seu, sei lá, o seu atributo específico, alguma coisa desse tipo, e o quanto que isso pode favorecer tanto negativamente ou positivamente no jogo. Comenta aí, então, vamos conversar numa boa falando sobre isso aí, beleza? Lembrando, são especulações, acompanhem lá o Twitter deles pra vocês verem como tá, ficou até engraçado o negócio, e tem bastante gente comentando sobre isso. Compartilha esse vídeo com seus amigos, estamos chegando aí a 50 mil inscritos no nosso canal do YouTube, e também me segue lá na Twitch, todos os dias nós temos live aí, falando, conversando sobre a MMORPG, entre outros jogos, e eu acredito que você vai curtir bastante, beleza? Conto com o apoio de vocês, muito obrigado por assistir esse vídeo, um forte abraço e até mais, pessoal!